E aí, gente? Vamos nessa! Eu sou blindado pelo sangue do corteiro E nem o inferno inteiro reunido tem poder contra mim Eu sou invisível na guerra, flecha na aljava de Deus O inimigo se levanta contra mim, eu venço tudo, 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 tudo Eu sou blindado pelo sangue do corteiro E nem o inferno inteiro reunido tem poder contra mim Eu sou invisível na guerra, flecha na aljava de Deus O inimigo se levanta contra mim, eu venço tudo, 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 tudo Só na vigilância, só Davi na posição E guerra é guerra, amigo, joelhos firmes no chão O inimigo foge, não aguenta a pressão Por sete caminhos ele pode se estalhar Eu sou blindado pelo sangue do corteiro E nem o inferno inteiro reunido tem poder contra mim Eu sou invisível na guerra, flecha na aljava de Deus Eu sou blindado, blindado, eu sou blindado Blindado, blindado, eu Eu sou blindado, 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 eu